E aí seus top, tá suave? Mais um vídeo aqui no canal Jeitulo Ferreira E hoje eu tô estreando um quadro muito massa Qual é o quadro? Resenha de boleiro Então tô aqui com o jogador da cidade, Paulo Júnior E meu parceiro David Júnior também Paulo Júnior, seja bem-vindo aqui ao canal, meu velho Valeu, meu parceiro Jair, tô obrigado pelo convite E vamos pra essa resenha, vamos ver no que vai dar E meu parceiro David Júnior também tá aqui comigo Veterano também, junto aqui Jogamos no Paraná, junto, meu parceiro? No Atlético, na Sambatuque, principalmente E aí, vamos dar início e vamos sentar E aqui meu parceiro também, David Júnior Que é jogador da cidade também, parou muito cedo Igual eu, mas estamos aqui na resenha Pro desafio do travessão, né meu velho Vamos aí, relembrar nossos velhos tempos aí, viajando pelo A gente não foi muito longe não Mas a gente ainda viajou um monte, né E aí vamos relembrar aqueles velhos tempos Sabia não? É isso aí, hoje tem desafio do travessão Com meus parceiros aqui, cada um tem três chances Beleza? Três chances de acertar o travessão Numa rodada de três também Ou seja, ele tem três chances Três vezes, eu tenho três chances três vezes E ele também Beleza? Então vamos começar essa resenha aí Vamos ver quem ganha Vamos tirar o zero e um Bora Zero e um Eita porra Saí Então eu vou primeiro Dois é pai, eu sou o segundo Meu segundo, eu devo o terceiro Então vamos começar essa resenha aí E como você é o primeiro agora Os parceiros vão ficar aqui do lado esperando a vez deles Vai, segura aí Vai na resenha que agora é a minha vez Vai, vai com Deus Vai com Deus Vai, acho três, tá ligado? Agora sou eu hein Olha a batida E 1x1x0 Vai lá Se acertar nós comemora, hein Se acertar E agora é a segunda rodada Segunda rodada Vamos ver se essa está 1x1x0, hein O parceiro aqui não acertou nenhum ainda Segura 3x1x0 3x1x0 Curtiu ele Partiu o Paulo Júnior UUUUUU Ele acerta Olha a batida Na trave do vale É travessão O desafio é do travessão Partiu o David Júnior Isso Que merda É dele É dele Olha a pressão Olha a pressão Olha a pressão Não Você é burro, cara Que loucura E agora terceira rodada Se todo mundo acertar Exceto o meu parceiro Vamos pra quarta Vamos pra quarta rodada Se essa aqui terceira e ele não acertar, vamos pra quarta Pra não ficar muito feio, beleza? Vou começar aqui Fora Fora Já tô com a chance de virar já, viu? Tem quantos? Eu tenho dois e ainda tenho três chutes Pressão, pressão Deve, tem quantos? É, já era Já era, vamos lá Que merda, agora é o papai Escolinha camisa 10 É muita pressão Olha a batida, vai pra fora Veja comigo no replay Essa bola pegou no travessão Ou na trave Vamos ver aqui Pegou na emenda Na emenda, na emenda Na emenda Na emenda A regra é clara É clara O travessão Travessão é travessão Travessão Pegou na emenda Pegou na emenda Não Se acertar com a esquerda Vai lá as três Vamos aí Vamos aí, vai Quarta tentativa pra desempatar Fora Fora Vamos lá Tá cansado, hein? Tô ofegante aqui Tô ofegante aqui Chama a torcida Quer escutar a torcida gritando o nome dele Que é isso? Vai, PJ Vai, Toma Tá empate, mano Será que o velho vai ganhar? Agora é minha vez 5x4 Eu tô acertando na última Se eu acertar duas Eu tô fudido 5x5x0 Partiu ele Ô, louco É campeão Vamos, vamos, vamos É campeão O velhinho ganhou Rapaziada, é o seguinte Espero que vocês tenham gostado E como foi combinado antes aqui Eu não falei Mas a gente tinha combinado Que quem ganhasse Ele ganhou um açaí do mano Um açaí do mano Que é o empreendimento Do meu parceiro David Júnior Que além de ser jogador É empresário também na cidade Meu brother também Paulo Júnior Que tem a escolinha Camisa 10 Que tá fazendo enorme sucesso Aqui na cidade Você que quer cadastrar o seu filho Pra ser um ótimo jogador Então já tem aqui O lugar certo Escolinha de futebol Camisa 10 Beleza? Então, meu velho Muito obrigado por ter vindo Valeu, parceiro Tem que agradecer O nosso amigo Aleixo Da Arena Jardim Solidar Por ter nos inserido o espaço E agradecer a você também Pelo convite E mais uma vez Agradecer a David Que esse não é o primeiro Açaí que eu ganho dele Eu venho ganhando sempre Nas peladas Meu velho Muito obrigado Por ter vindo de verdade Faço uma chamada Pro seu açaí Pra nós tomar açaí Mais tarde lá Eu só não sei Quando foi a pelada Que você ganhou Então é isso rapaziada Se vocês gostaram Vocês já sabem o que fazer Já deixa o like no vídeo Se inscreve no canal Beleza? Ativa as notificações Que você vai receber vídeos Toda semana Toda segunda-feira Eu vou estar postando vídeo Então rapaziada mais uma vez Obrigado Parabéns PJ Campeão aqui Desafio de travessão É nóis Valeu